Bom, sem a inflação nós temos o que? Nós temos a falência. Deve estar falando assim, Thiago, esse cara é muito doido. Bom, para para você pensar, o governo entrou estimulando a economia, mas não conseguiu. Por quê? Ele não sabe que passa na cabeça do empreendedor. Por quê? Porque a partir do momento que você estimula a economia, você está fazendo o quê? Tentando gerar emprego. Mas, bom, se os empreendedores não estão investindo, o governo tem que tomar outras medidas, sei lá, aceleração de crescimento, concessão, mas sabe-se Deus. Mas, bom, está gerando inflação. Então, o governo não pode gastar dinheiro, está com a mão atada. E aí, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é a falência. O custo de você ou inflacionar a economia, ou você controla a inflação, porque a determinado patamar desestabiliza a economia, essa é uma percepção. Agora, a percepção é o seguinte, a inflação incide mais em que produtos? Alimentos. Alimentos. Teve essa percepção. Aí teve em entrestato. Perdão, a pronúncia está errada aí em entrestato. Teve a produção de vários alimentos, foram jogados no mercado, supriu, está conduzindo a inflação. Bom, mas a gente não falou sobre a deflação que está ocorrendo. Esse índice inflacionário foi gerado, na maior parte, por alimentos básicos, que a gente precisa comer. É uma necessidade. Não é o desejo. Isso significa dizer também que produtos com demanda elástica, tipo automóveis, que geram maior parte de emprego, indústria, significa dizer que eles não estão vendendo. E se eu não estou vendendo, o que eu devo fazer? Diminuir os meus estoques. Deu para entender? Deu para uma empresa mandar funcionários embora, que é o que está ocorrendo, para me ver se eu consigo sobreviver até o próximo ciclo de expansão econômica. Significa dizer que muitas empresas vão falir. É, ou o governo inflaciona, nem que seja um pouco a mais, e depois tenta controlar através de tributação, e por aí vai, e estimula também. Falando nisso eu já tive uma ideia para o Brasil, mas vai ficar para o próximo vídeo. Sem reflação, infelizmente, é isso aí. Nós temos a falência. É o custo. Vai ser retirado uma grande parte dos empreendedores do mercado, e vão sobreviver os mais fortes, e eles provavelmente vão encher o cofre de dinheiro. Sobrevivente se dá bem. Então fique esperto e pense a respeito do que eu acabei de falar. Em expansão econômica, pipão, que todo mundo fala, todo mundo ganha dinheiro. Independente do tipo de negócio. Agora, quando vem esse momento aí, o custo é a falência. Bom, agora o que leva a falência? Excesso de dívida. Se você contrair uma dívida para montar um negócio com demanda elástica, fico esperto, se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Eu muito obrigado.